Está no ar a TVIF, o canal do Instituto Florestal. Estamos aqui no município de Registo, onde acontece a sétima edição do seminário Frutos da Mata Atlântica. O objetivo do seminário é difundir aquelas frutas da Mata Atlântica que tem potencial comercial, mas que ainda não são muito conhecidas do grande público. E você sabe, para conservar é preciso conhecer. O evento é organizado pelo Instituto Florestal, em parceria com órgãos públicos, com ONGs, com universidades, e tem a presença muito forte aqui de produtores locais. Eu vou falar sobre a nossa experiência com o repovoamento da Jussara, no mosaico do Jacupiranga, onde eu atuo, no município de Barra do Turvo e Cajati. Lá, desde 2007, nós estamos trabalhando com o repovoamento da Jussara em projetos de restauração e também nas áreas do Parque Estadual do Rio Turvo. Com a ideia de manter a espécie, contribuir para tirar ela da lista de extinção, e também contribuir para que as pessoas entendam a importância da Jussara em pé. Além de fazer o trabalho de repovoamento, a gente também apoia e incentiva o uso da polpa da Jussara. Nós desenvolvemos pesquisas junto com a Embrapa, para avaliar o desenvolvimento da Jussara em agrofloresta, como é que ela se comporta em área de agrofloresta, visando a polpa e também o uso do creme. E, além disso, como pesquisador do Instituto, uma das frutas que eu trabalho junto com o Ivan Soares, de Mogi, nós estamos trabalhando com a reintrodução do Cambuci. Nós instalamos 14 pomares no Mosaico de Acupilanga e tem tido um resultado muito interessante, ao ponto de ter alguns pomares já produzindo com dois anos de existência, uma quantidade interessante de frutos. Como esse trabalho é um trabalho junto com a comunidade, os agricultores têm participado e têm contribuído bastante para a geração do conhecimento e melhoria da espécie, da região. Somos agricultores, estamos na luta do dia a dia, viveiristas, plantamos banana, plantamos cambucis, plantamos, temos jabuticaba, a Jussara, podemos ter que extrair os cachos que já tem. A reivindicação nossa é melhorar e ampliar as questões do Mosaico. A Associação dos Moradores e Agricultores do bairro Vermelho, é onde nós estamos iniciando, procurando melhorias no nosso município, no nosso bairro, porque as coisas não são fáceis, então temos que se juntar e se organizar. Nós temos as mudas nativas para a Mata Grande, como nós vendemos essas mudas para reforestamento, para as empresas que querem reforestar. Nós temos um grupo de 12 pessoas, onde tem em torno de 7 famílias, que nós vendamos um emprego comunitário, onde tem em torno de 9, 10 mil mudas de diversas espécies. E nós temos disponíveis para vendas. Nós também nos entregamos para um projeto, que é o SOF, Sempre Viva Organização Feminista, onde várias mulheres do bairro participam, do bairro e do município participam, entregando mudas, verduras agroecológicas, onde nós explotamos sem agrotóxicos, para São Paulo. E onde é tudo orgânico, onde nós temos várias cooperativas que fazem essas vendas, essas distribuições lá. Isso em torno de 5, 6 mulheres são no nosso bairro. E isso inclui outros bairros também do município. Tem em torno de uns 7, 8 bairros do município, em torno de 40 mulheres.